Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou somente hoje. Exu, Exu é caminho, é guardião, é protetor. Exu é amigo, é fiel. Aquilo que você olha no espelho e que sai da sua boca é Exu. Aquela sombra que você se esconde lá dentro é Exu. Não tente esconder de Exu aquilo que você não é. Ele vai olhar lá dentro e vai olhar e saber e confundir você só para que você entenda que a verdade é uma só. Só existe a verdade. Exu é caminho, é sabedoria. Exu é do bem e Exu é guardião. Claro, Exu, Exu é mojo.